Fala galerinha, beleza? Aqui quem vos fala é o Renato Edifica. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um pilar, uma forma de pilar muito linda como essa aqui, para deixar o pilar assim, 100% esquadrejado, alinhado e aprumado. É o seguinte, vou mostrar desde os primeiros cortes da madeira até os últimos detalhes de travamento da viga no local aprumado. Então você vai sair daqui no vídeo de hoje sabendo como fazer uma forma de pilar todos os passos, um passo a passo completo que eu preparei com muito carinho para vocês, para a gente fazer, deixar aí esse conteúdo para vocês quando precisar construir ou reformar ou faça você mesmo, ou você é o profissional que está em fase de transição, desenvolvendo mais e aprendendo mais técnica. Esse vídeo é especialmente para você, tá bom? Então bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.